Hoje é Natal e vai fazer o amigo secreto da família Bueno, a família da minha mãe. Então, vamos fazer esse Natal tão legal. Ah, caramba, não é o Bolt. Como é? Como assim, ser humano? Ela fala com as coisas tão... Meu amigo secreto... Sou eu. Não está usando roupas vermelhas. Que coisa? Eu sou ele. Eu sou eu. É homem, mulher. É homem, mulher. É homem, homem. É muito homem, mais ou menos. Ah, não é uma mulher, mãe. Ele estima com portos elevadores. Elevador! 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 É panetone! É panetone! É panetone! Panetone de cachorro. É um elevador e minha. É um elevadorzinho. 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 Para não perder a hora. É. Olha, do Capitão América. É. É do Bolsonaro isso aí. Eu pensei em comprar um relógio pra... Um elevador e pra ver nada. Um pulseiro de couro não tem nada. Olha lá, Marcos. Muito obrigado, adorei. É uma pessoa muito legal. Sou eu, é isso. Sou eu. Então não sou eu não. Cortar pela metade é homem. Certeza? Tem certeza? Eu não sei. Será? Será? Ele é homem de verdade? Ai! Ô! Ô! Aê! É esse! Aê! Homeminho! Machucado! 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 Ó, o objetivo. Obrigado por ter mentido. Homem de verdade é um homem elegante. Aê! Caralho! É. A elegância em pessoa no Natal. Aê! Peraí. Ó, tudo a ver com o Natal. Eu não sou um homem elegante. Sim. Nossa. A homem é muito interessante. A camisa da idade é bom, mas a gente não vai manter. 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 Há 4 anos atrás eu tirei essa pessoa Nossa, você tinha 4 anos? Caramba, dura lembrar, hein? Será que foi você? Você, 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 você? 4 anos atrás Rebeca tinha 2 3 anos atrás eu tirei essa mesma pessoa Há 2 anos atrás Eu tirei essa mesma pessoa De novo? Eu tirei essa mesma pessoa Meu senhor, eu tirei essa mesma pessoa Marberada! 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 É uma sábado de passar Peraí, peraí, peraí Cara, você é 4 anos atrás eu tirei Caramba Eu fico feliz com isso Aqui Ponto de facência Pensa só, pensa só Pode rasgar, pode rasgar Será que é uma bola? Eu acho que é uma bola, isso aí Meu Deus! Meu Deus! Eu sou o cara! 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 Da hora! Tem até o ovo, entendeu? Da hora! Tem até o ovo! Ae, pra fazer de novo! Dança de novo, tu não tava filmando! Dança de novo, eu não tava filmando! Nega preta! Nega preta! Nega preta! Nega preta! Saiu falando da 식omp�크, mas o cara saiu filmando! Pronto, eu não sei se ela é filmada. Ó, o primeiro secreto, eu confirmo que é homem. Ah, feche brulho, feche brulho aí. E vocês quatro confirmam que ele é homem. Ah, é o Paidão. Meu Deus do céu. É marmelada, marmelada, marmelada. Oh, obrigado. É por qualquer homem ou por você? Ela serve sempre. Ela é disfarçosa. Ela tem mente aberta. Tudo podemos ver com outros olhos. Eba, o meu querido. Pastorzinho, pastorzinho. O meu amigo secreto não é amigo, é uma amiga. É, o Renato já foi, né? O André já foi. É. Eu não tirei quatro anos, mas acho que umas duas vezes já foi. Rebeca. Ganhou 12 tentadores no mesmo ano. Vai, cara. Marmelada. 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 Ela é de... Marmelada. 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 Eita, eita! Eita, eita! Rebequinha! Rebeca! Olha o ponto! Ai, ai, ai! A construção, brincadeira? Deixa eu ver Rebeca, mostra pra cá Que legal! Segredo secreto! Rebeca, o papai vai poder ler? O papai vai poder ler tudo que você escreve? Deixa o papai ler! Vou fazer uma cópia da chave Traz a mesa ali Tem essa mesa ali Olha a mulher Mulher É! É a vovó! Olha aqui a foto! Olha a foto! Ah, tira a foto! Rebeca, você sabia que não é preta de verdade Você sabia que ela é grisalha, né Rebeca? Não, valendo agora Foi mal Não teve a sua performance Ninguém da mini Eles estão olhando o presente que ganhou Todo mundo conversando Cada um fazendo uma coisa E o Marcelo se matando Pra fazer o amigo secreto dele Ficar por último dá nisso Mas que bonito Meu amigo secreto! Veja só! Na família por último Tem gente que fica bem de óculos, né? É! É mesmo Sandelion te não deu certo? Conta pra gente! Estamos agora com a foto Estamos agora com a foto Que reconhece que o Marcelo lá foi uma bomba Vai sair no Face Vai sair no Face Caramba, hein? Pô, você deu várias peças, mano Pô, não pode dar um monte, galera É um presente só, você quebra o resto Agora com a foto Agora com a foto Olá Deus te conhece É a segunda vídeo secreta que eu participo de vocês Veja só Gosto muito E a sua família, né? É um presente que Deus me deu essa família Amém! Fazer nem tudo é perfeito, né? É mesmo pacote? É mesmo pacote Fazer nem tudo é perfeito Fazer nem tudo é perfeito Mas é verdade Aí no ano passado tirei Quando veio o sorteio desse nome de secreto Foi eu não acredito Tirei a mesma pessoa Resume! Resume! Eeeeeeeeeee! Tia Márcia! É mesmo? Vai cabelo! Olha a foto aqui, ó O presente desse homem do ano passado É a roupa igual da namoradinha do marreco? É a roupa igual da namoradinha do marreco? Foi um peito igual vermelho! É verdade, Marcelo? Caramba, hein? Caramba, hein? Aê, pijaminha! Oh! Experimenta! 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 Oh! Que fofo! Eu acho que foi um indireto, hein? Hahahaha! 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 Caramba, quem será, hein? Impa! Oh, é você! Não sou eu? Então é o Ulisses da celular aí, né? Hahahaha! Olha a cara de feliz! Olha a cara de feliz! Hahahaha! Eu acho que agora eu ganhei a bíblina da câmera! Aê! Aê! Oh, Ulisses me tirou então! Será? Só falta ele! Gosta nada! A foto! A foto! A foto! A foto! Gosta nada! É porque ele é chato, eu tenho a puta muito! Hahahaha! Muda a puta! Ainda bem que é uma coisa de trollagem! Hahahaha! Hahahaha! Queimou! Ohhhhh! Ohhhhh! Pelo menos a caixinha, papai! Tirei uma, tirei outra! Porque esse presente merece! Ohhhhh! Não precisa de alguma coisa de cheiro, né? É porque segundo o Marco, você deixa os banheiros tudo fedendo, né? Os quatro! É! Os quatro! Ohhhhh! Muito bom! Bom, meu amigo, você quer... Pera aí, pera aí! Hahahaha! 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 Bom... Só sobrou uma pessoa... Ele é frio? Mas eu queria ter... Ele vai lá, ele vai lá, hein? Eu queria dizer uma coisa... Fiquei sabendo de uma coisa muito chocante hoje... Hahahaha! Hahahaha! Mas deixa, deixa quieta! Hahahaha! 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 Você ouviu essa, cara? No quanto certo... Eu pego aqui! Fácilov! É tuuuuuh! Pácilovra? No ron ¿oое? Hahahaha! Hahahaha! Pá, parlament. Hahahaha! Qufa! Fáница! Obrigado, obrigado. Agora só começa o da onça. Esse foi nosso amigo secreto, família. Esse é o canal Os Parques do Elos Lube. Se inscreva no canal. Tchau. Quando eu ficar famoso, isso daí vai ter que ir. Só que esse é o condicionado. Mãe, vai começar, mãe. Senhora Sandra, por favor, vai aparecer. Verdade serodita. Ali era só a falsidade. Agora vem as verdades. É pro pai. É o amigo da onça. Na verdade, isso aqui é um presente que vai mudar muito ele. Ou ela. Todo mundo zoa, ela vai ter bunda murcha. Tia, Márcia. Eu vou fazer uma contribuição muito boa para a minha tia. É uma coisa que vai ser o tio. É muita falsa. É uma cirurgia plástica. É uma menina de onça. Tem que abrir o presente para a foto. Tem que abrir para a foto. Bumbada, desculpa. Vai para estudar a parede do Marcos. É isso. Eu tenho que apostar a dinheira dessa bobagem. E a bunda ficou ali virada. Olha, ela está com a bunda com o ar. Eu peço a primeira com o Santo Antônio. Eu tenho Santo Antônio para ela casar. Não deu certo, não deu certo. Será que é o nome? Ah, julgou a junção dos dois. A junção dos dois. Vou só ver esse detalhe. É, é o nome do outro. O meu amigo, o meu amigo onça, ele é lindo. Ah, sou eu. Obrigado. Sou eu, sou Marcos. Sou eu ou Marcos? Eu sou mais lindo. É um dos dois, segundo ela. Ou o Bolt. É o Bolt. E eu, eu. É o Bolt. É o Bolt. É o Bolt. Ele é muito amado. Não é no vizinho aqui. Mudar o mundo. Mas como ele é perfeito, ele tem um defeito. Ai, pedraço. Lá vem a onça. O pai dele. Ele não é o pai dele. Ele solta gás. Pegorreiro, pegorreiro, pegorreiro. E aí, eu sou de boa. Convencido, eu sou de boa. Ele não se ama. Também é um amigo secreto, é o Marcos. E aí, bagunceira, bagunceira, bagunceira. O programa, você foi de boa? Good vibe, good vibe. Tem que abrir o presente. Tem que abrir. Abre, abre. Abre, abre. Vai explodir? É bomba. É um organizador de tarefa. É pra você colocar na frente e dar os tiros. Pode casgar, que é da onça. Cuidado que a onça vai pegar o que eu venguei. Nossa, é uma cachoeira. Uma cueca. Compreada. É uma cobertinha pra você tomar água. O que é? É o organizador. É o organizador, pra você ser mais organizado. Legal. Valeu, foi boa. Pra guardar as vacas sujas. Meu amigo da onça não é o síndico. Só o amigo do Panoel. E não está dormindo. Meu amigo da onça não é o síndico. Que boa. É o amigo da onça, é muito covarde. E aqui na Carminha, é muito covarde. É muito covarde, é muito covarde. Aê! Eu estou muito curioso pra ver. Você vai tirar foto? Estou fazendo pose pra foto. Peraí, foto de novo. Ah, quando abrir. Tira uma síndico. Mas que coisa! Deixa eu ler, deixa eu ler. Isso é um laço? Pega nossa. Qual é o problema? Qual o laço? Isso é um laço. Qual o problema? Agora, se você não abrir, é covarde. Ah, certinho. Certinho. Vai se iludir. Vai. Veja. Ai, meu felo. O que é? O espelho. Ah, ele fez o barco. Eu fiz um minhão com boné. Um minhão negão com boné. O minhão negão com boné. Ah, é o contrário. Ah, é assim. Que bonitinho. É mais bonito que a realidade. É mesmo. É mais bonito que a realidade. Ele olha no espelho e vê o minhão. É criativo. É o brinco da onça. O brinco da onça. Não emprestou, Marcia? Você pediu um emprestado pra usar? Se você tá se emocionado, se você tá se emocionado, se você tá se emocionado, se você tá se emocionado. Se você tá com giz, vai ver se é. Bom, o jovem foi despejado da vida. Gente, tem bastante dia lá, né? Eu peguei umas cinco calças. Isso. Nossa, gente. Essa pessoa que eu tirei, ela me enche um pouco o saco. Carla, Carla. Foi uma brincadeira. Só sogra. Não, não, não. Esse amigo secreto aqui, hoje, ela já provou que o presente vai ser útil. Porque ela sempre esquece as coisas. Quem sempre esquece as coisas? Ava, ava! Vai dar trabalho pra achar. Meu Deus. Nossa. Vai dar trabalho pra achar. É uma agulha. Nossa, só uma agulha vira aí com o seu presente. Por enquanto, o prêmio, amigo da ONCE, tendo pro Marcos ou pro Marreco. Olha! Um quadro de Serra Mans. Olha lá, olha lá. Nossa. 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 Deve ter meu livro. Depois que a gente não gosta de gente, vai falando da gente. Tinha que falar de novo. Tinha que falar de novo. Agora o Marcos vai estar da rua. Meu amigo da ONCE. Cadê o meu amigo da ONCE? Cadê o meu amigo da ONCE? Tive uns boletos aqui. Tive uns boletos aqui. Tive uns boletos. Tive um boleto. É, é, é. O meu amigo da ONCE. Ele vive falando, tô precisando ganhar dinheiro. Tô precisando ganhar dinheiro. Todos nós. Todo mundo. Faz só que aí ele faz o quê? Vende TV pra gente. Não, eu tô só não do problema dele. Mas que coisa? É dinheiro. É dinheiro? É dinheiro. Ele já só. Sua intenção. É dinheiro? É dinheiro? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem que abrir. O meu amigo da Lúcia também fala, eu sou de dinheiro, eu sou de dinheiro. Já vou ser nos lindas. Você pode repassar o seu presente. Eu vou repassar o seu... Mas que coisa! E já! Quando eu mando tirar isso? Mas que coisa! Uma mania de dinheiro! Sem isso! Ação! Quem quer dinheiro? Não precisa, não. Não precisa! Não precisa! Açaí não é dinheiro. Pra quem quer dinheiro? Avelzinho! Que coisa! Vou pegar e botou muito! Eu sei que vai ser feita mais. Não, eu sou de dinheiro. Já me lembra? E aí, tu tá meio compensado. Chegar na chave, eu sou família assim. Bom, o meu amigo da onça também fica falando, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. E ele de perfil é assim. É o vovô! Pode resolver os problemas financeiros de todos nós. Mesa virada. É o vovô. Mãe, você viram? Uma semana atrás, um cara de barueri ganhou 39 milhões sozinho. E não fui eu, que droga. Renato, tá escondendo ouro, Renato? Já pensou 39 milhões? Será que eu vou ter que passar pra matar esse Renato? É pra bater dinheiro. Estou escondendo ouro? Só falta o dinheiro! É! 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 Tá na sua casa. Nossa, não viu! Oh! É, já que dinheiro! Tenta que eu tô escondendo, ó. Ah, não viu! Pera, 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 pera. Pera, pera! O que é o dinheiro é o baralho! Eu tô escondendo ouro! Eu sou de cara um monte de mota de dor. Eu tenho que perder. Sabe tem que é o baralho? É o baralho! É o baralho! É o secreto. É amigo secreto. Amigo da onça. Amigo da onça? É a Rebeca! Ah, eu queria zoar, mas... Ganhou duas libertadoras em um ano? Você não vai! Marmelada, hein? Campeão! Campeão! Aí é o seguinte, como não dá pra zoar, como não dá pra zoar porque duas libertadoras em um ano, aí eu decidi fazer um cafezinho pra nós. Quero café! A dupla de um café é pra ele. Ó! Quero café! Quero café! Parece isso aqui, né, gente? Meu amigo da onça, ele diz, ou ela diz, que dá uma convenência. Mas, gente, eu nunca vi. Assiste todos os jogos do movimento. Rebeca! Dois, dois, cinco! Nunca, nunca! Nunca, nunca! Nunca, nunca, nunca! Nunca, nunca, nunca! Palmeirense! 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 Quando suja o pente corrente! No gramado em que a busca o apartado! Sabendo que vem pra frente! Eu nem ficar assistindo pra secar! É! Esse ano não deu muito certo! É baralho de notícias! 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 Obrigado! Calma! Beijão em plena! Beijão em plena! Belíssimo! Cada presente! E agora? É o lixo! Porque o meu já foi! O meu já foi! Quem será? Olha, a Rebeca vai dar as dicas Dá as dicas, Rebeca? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Homem? Que verdade? O que ele gosta? É mais velho É, já deu pra se ligar Sou eu? É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Aqui, Rebeca, aqui O ano passado ela me tirou É mesmo Vamos descobrir o que é ser mais ou menos aí depois Criança tem um sexto sentido, né? Criança costuma muito Futebol Ele gosta muito, né? Ele ama futebol Ah, por isso que é do homem Ele gosta de futebol Nerd, então A nossa família é muito desentida Tem o pessoal tradicional O pessoal pentefiscal Tem os mais ou menos Tem agora os reformados Tem os reformados E isso daqui é um emblema Pra manter vivo A raiz O que ela está Sapatinho de fogo Tira aí Peraí 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 Ontra eu vi você rodopiando lá Pra não explicar É um lenzinho É um lenzinho É um lenzinho Sapatinho de fogo Ah, um sapatinho de fogo Sapatinho de fogo Sapatinho de fogo Sapatinho de fogo Tira aí Tira aí Espere Ponte com ele O pessoal labriziando É? Ô, essa minha irmã Olha, poxa, o que é isso? Sapato de fogo Ai, de repente A minha amiga secreta É assim, gente É a nossa brinco A minha amiga secreta Ela é bem grande, sabe? Rebeca! Ela não faz balé É a... Rebeca! Tem que trolar Dá um abraço, Zé! Volta aqui, ó Volta, Rebeca Cuidado com a trolagem Abre! 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 Tem que filmar! Tem que filmar, gente Rebeca, abre bem devagar Porque eles tem que filmar Cuidado que morde Ih, é uma cara É o Tobi Tá aí desde cedo Tadinho Quando eu fui por na caixa Eu perdi o medo A gente fala aí Com muito cuidado Tá vivo, tá vivo, Rebeca Meu Deus, povo Tá vivo, Rebeca Tá morto já Outra casa Uma torrada Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Abre, abre Abre Uma caçoca Tem mais coisa Tem mais É um lanche inteiro Dá pra levar pra escola Cinco pães e dois peixinhos Tem mais uma caixa Tem mais uma caixa Tem mais um sapatinho Ih, Rebeca Acho que é um sapatinho Sapatinho Pode churrar, eu vou dar pra casa Ela não tem Nossa, eu ganhei ontem 110 paçoca Você passa de paçoca? É uma caixa de paçoca? Que dão ótimo Eu ganhei de mim Isso aqui não é tonto Essa caixa 110 paçoca Nossa, ele contou É um tudo, né? Não, velho É um tudo É um tudo Eu vou dividir Uma parção por dia Dá pra abrir aí, tia Márcia Por uns quatro dias Não, dá pra entrar Aí, aí Ah, que coisa Outro Outra caixa Outra caixa Pode rasgar, pode rasgar E se der a sua grande É o trabalho Uma cueca Eu venho do aplicativo Ih A caixinha tem verdade Apenas Lateral, aí Rebeca, você imagina o que é? É um aparelho na TV Eu acho que é outra caixa Aí, Rebeca Abre aí, tia Aí Vai abrir, abrir, abrir Não vai ser nada Não vai ser nada Vai, Rebequinha Pode rasgar, Rebeca Outra O final vai dar uma cartinha É lendo, é lendo Lenços umedecidos? Ainda Ainda Medidinha Aí, agora abre, Rebeca Ok Boa Ih, tem mais Mais Uma hora Você vai abrindo até um grão de postar Vai ser a unha que o tio entra com no mundo A unha do dedão do tio Délio É um sapatinho de fogo pra Malu agora Que já sabe que é lindo, né? Má, má Cadê o dedinho, Betinha? Você consegue Aê É a Barbie bailarina Tudo bailarina É a menina É a original Será que tem outra caixinha? Isso aí não é Não é da outra, hein, Rebeca Deixa eu ver, Rebeca Mostra, Barbie Mostra aqui, né? Mostra aqui pro papai Olha Aê Valeu a pena o trabalho